Com a duração de duas horas e meia, terminou nesse instante o debate. Vamos com as considerações dos candidatos com a repórter Ana Mello. Boa noite, Ana. Boa noite, Leonardo. Os candidatos fizeram suas avaliações sobre o debate. Todo debate é extremamente benéfico para a sociedade e também para os candidatos poderem expor as suas ideias, seus projetos. Eu gostei muito. Infelizmente, a gente sempre quer um pouco mais de tempo. Não dá para a gente fazer e dizer tudo o que a gente quer em uma hora, uma hora e meia de debate. Mas eu acho que é bom para a sociedade, sobretudo para o meio acadêmico, sobretudo para uma escola de tradição, como é a academia. O debate são sempre muito bom, às vezes, porque foi excepcional, muito tranquilo, muito organizado e os candidatos podendo expor as suas ideias. Evidentemente que o prazo é muito curto, mas também não tem jeito de ser maior com tantos candidatos. E acaba você, acaba respondendo todas as perguntas meio pela metade. Isso é lamentável, porque a gente podia passar uma ideia mais completa. Mas como debate, como um ato cívico, eu acho da maior importância. Muito legal, de muito bom nível. As regras foram inteligentes e muito bem aplicadas. E eu acho que ganhou o debate democrático. Eu acho alegre, bonito, estimulante todo o exercício da democracia. Uma eleição municipal muito especialmente. Saído aqui, tendo aprendido com os comentários de outros candidatos, tendo aprendido sobre problemas com as perguntas. E muito alegre de ter participado desse debate, porque a campanha tem que ser em si mesma. Tem que ter o objetivo pedagógico, de suscitar o interesse pela política e pelos problemas do lugar onde a gente vive, no nosso caso, hoje de fora. Eu acho que foi muito bom, acho que é uma oportunidade especial para a comunidade universitária dizer o que pensa para os candidatos a prefeito e para os candidatos também dizerem suas proposições para a população. Eu acho que o importante é que esses momentos permitem uma troca de experiência e de informação para a gente conhecer o ponto de vista da comunidade, aqui no caso do SES, em relação a questões-chave importantes da cidade. Os debates, infelizmente, são limitados. Não conseguem abranger a massa da população, grande parte da população. Mas ainda assim, a pequena parcela, ínfima, da população que participa dos debates, eu acho que consegue sim compreender mais o nosso programa, porque afinal no programa, pelo menos, no debate, pelo menos, aqui é um pouco diferente do mundo lá fora. Aqui nós temos o mesmo tempo, e aí dá para a gente colocar o nosso programa com mais claridade, com mais objetividade. A candidata do PT, Margarida Salomão, foi a única ausente no debate, e apesar de justificar sua ausência, não deixou de ser duramente criticada pelos outros candidatos. É uma opção autoritária, né? A pessoa fala em fazer democracia e faz monólogo, não faz diálogo, tem medo de debater. Medo, for de expressão, mas não vem debater. Não acho de interesse democrático a ausência sistemática de debates. Entendo que ficou faltando, ficou uma lacuna, inclusive, na formação das pessoas que assistiram, porque ficou faltando uma corrente de opinião, ficou faltando um programa determinado de um dos candidatos. Uma candidata de um partido importante, que sempre se pautou pelo debate, pelo efeito da livre circulação das ideias, pelo confronto das ideias, e eu acho que isso deixa essa lacuna, respeitando a opção de cada um. Eu acho que é um equívoco, e acho que também é uma atitude desrespeitosa, e talvez demonstre uma lógica de pensamento. Se a pessoa não participa de diversos debates, porque uma pessoa que falta um debate e justifica problema de saúde é uma coisa, mas se um candidato se ausenta de diversos debates, significa que ela não está interessada em dialogar com a população. Não acho que não seria nenhum comentário diretamente candidato, mas sim parte do marketing político, que infelizmente acontece, que é aquela coisa, olha, nós já estamos no segundo turno, não precisamos debater, não precisamos ouvir a população. Eu acho isso muito triste, porque, como eu falei no debate, eu acho que a partir do momento que se propõe esse candidato, a população tem muita coisa a falar, principalmente nos debates na qual a população fala, você responde, outros candidatos falam em cima do que você falou, a democracia é muito maior, para que isso aconteça. É muito triste, essa ausência não é uma coincidência, é uma política de ausência dos debates, porque de todos os debates que eu participei, a candidata infelizmente não participou de nenhum. Carla Fabiani ouviu o público presente. Boa noite, Carla. Boa noite, Ana. E faltando menos de um mês para as eleições municipais, será que o debate ajudou a esclarecer algumas dúvidas e a decidir em quem votar? Vim aqui achando que iria esclarecer a dúvida em relação a qual candidato iria resolver votar, mas estava em dúvida entre dois. Uma não compareceu e o outro estava presente, mas não respondeu o suficiente para que me fizesse realmente decidir que ele seria meu candidato. Então, desse tempinho até o dia 5 de outubro, ainda tenho esse tempinho para decidir. Espero fazer a decisão certa, espero votar em alguém que realmente vai mudar a cidade, que a cidade está precisando. Na verdade, eu acho que o debate é sempre interessante para a gente confrontar ideias e analisar qual projeto é o mais interessante. Então, independente de eu ter escolhido ou não, o meu candidato sempre vai ser benéfico, até para uma possível mudança, quem sabe. Nem sempre na hora da propaganda política na televisão a gente tem uma ideia, né? Agora eles falando ao vivo é bem melhor, ajudou bastante. Esse debate foi muito bom para todo mundo que estava com opinião, às vezes sem estar com muita certeza. Então, acho que serviu bastante para a gente saber dividir o que a gente acha certo, e o que a gente acha errado. Então, foi bastante gratificante para todo mundo, inclusive para mim. E agora vamos novamente com o repórter Leonardo Costa. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Carla. Agora vamos com a opinião dos organizadores do debate. Eu acho que o debate foi excelente, né? Ouvimos propostas, plano de governo, ideias. Foi um debate que ficou concentrado, né? Teve um conteúdo legal e não partiu para ofensas pessoais, brigas, né? Então, eu acho que foi muito proveitoso. Acho que quem assistiu teve uma oportunidade muito legal. Repetindo um pouco as palavras do reitor no início do debate, eu penso que para a instituição é a possibilidade do SES se mostrar diante das sociedades de fora o seu compromisso com a vida política da cidade, com a construção da cidadania, né? O SES como promotora do conhecimento, como instituição de educação, também comprometida com a estrutura política, com a consciência política dos seus alunos e também haver essa possibilidade de, de alguma forma, trazer para dentro do SES esse espaço de alojamento, esse espaço de debate político. Termina aqui nossa transmissão. Boa noite. Boa noite.